O morador em situação de rua, de 47 anos, foi esfaqueado ao ser atacado por um casal em Curitiba, no terminal do Carmo, no Boqueirão. Que história foi essa, Emanuel? Conta pra mim. Pois é, ele foi vítima de um assalto na rua, é um homem que está também em situação de rua, estava junto com a cachorrinha, com a bolinha, no momento que foi atacado por um casal. A informação é que ele, mesmo sangrando, ferido, ele procurou uma rua da cidadania ali do Boqueirão e conseguiu ajuda. Foi encaminhado ao Hospital Cajuru, foi tratado e passa bem. Mas o que chama a atenção dessa história, Jasson e todo mundo que está com o balanço geral, é que na hora de pedir ajuda, ele teve um pedido especial para um guarda municipal. Ele chegou para o guarda e falou assim, olha, eu não me preocupo tanto com a minha saúde, eu me preocupo mais com a saúde da minha companheiria, da minha cachorrinha, que é a bolinha. E aí o guarda municipal teve que ficar cuidando, né, da bolinha, porque esse morador estava muito preocupado. Aí nós temos a fala do guarda municipal. É claro que ele prontamente atendeu o pedido desse homem. Vamos ver. É uma pessoa bem boa, inclusive, porque ele chegou com o seu cachorrinho, um cachorrinho pequeno, e implorou até para a equipe aí ficar com o animalzinho dele, até que ele possa sair do hospital, saiu chorando, o cachorrinho também querendo ir junto, mas infelizmente não tem como, né. Então a equipe vai tentar ver o que pode ser feito nessa situação. A gente vê, né, Jasson, que essa relação, assim, de amizade, de companheirismo, é muito forte entre cachorro e seres humanos. E o pessoal que vive em situação de rua tem como únicos companheiros, muitas vezes, os cães. Então a bolinha está bem, sendo cuidada, e esse homem de 47 anos passa bem, infelizmente, também. Pois é, que bom que a bolinha está bem cuidada, como disse aí o Emanuel. Agora, gente, essa relação também é uma relação muito pura, né, entre o animal e o ser humano. Agora, pensa comigo, né, a pessoa já está em situação de rua. Não tem, não deve ter muita coisa. Aí chega alguém, um casal, para roubar, esfaquear o homem que já vive numa situação de rua. Que mundo que nós estamos vivendo? Que mundo que nós estamos vivendo? Será que eram pessoas que tinham muito menos que ele? Bom, índole, provavelmente, né? Índole, provavelmente. Para roubar um morador de rua, a única companhia, certo bem maior que ele tinha era a bolinha. Não tenha dúvida disso. Uma pessoa que vive em situação de rua não tem muita coisa, a não ser uma coberta e, às vezes, uma caneca para tomar uma água.